Beleza? Posso continuar? Então tá, então esses espaços aqui, a gente alterou esses espaços, são os novos espaços das nossas salas de aula e eles estão conectados com a proposta da IAT e com a proposta da Educação Empreendedora. Esses são os nossos espaços. Eu vou abrir agora pra vocês a ideia, pra nós poder encerrar, gosto muito dessa frase aqui Comece, fale, aprenda e repita, mas ouve o processo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora do nosso modelo do ecossistema qual que é a proposta que nós temos como um todo aqui. Nós queremos então o ecossistema acadêmico de inovação, a incubadora nós temos aqui o ensino superior, o ingresso da graduação, nós trabalhamos com um projeto de solução integrada de um conteúdo buscamos os problemas das incubadas e botamos pra dentro da sala de aula. Nós premiamos o TCC Destaque, a ideia é que esse TCC Destaque vive CNPJ. Nós estamos criando a Smart Humming, que é uma plataforma, mas vamos ver se a gente já tem um MVP da plataforma que ela entrega projetos, a comunidade, a empresa e os acadêmicos, capta esses projetos. Depois disso, os estudantes, durante a graduação, eles já podem gerar seus negócios e podem ser pré-incubados e incubados é feito uma seleção. Aqui já pode entrar com pré-incubação. Depois dessa pré-incubação, a gente faz o que? Com a revicência pré-incubados, a gente capacita, gera resultado dela e aí eles podem estar aptos a incubar. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter um estudante aí no quinto semestre de administração e já tem uma pré-ideia. Ele pré-incuba. E quando ele estiver formando em administração, ele já torna a ideia dele em algo viável, né? E eles já podem trabalhar com a incubação. E ao mesmo tempo que ele está aqui, ele também está interagindo com as incubadas, com as startups. E depois a gente segue sempre lá com aceleração, ramos de contato, até ele graduar. E hoje nós mantemos ainda durante cinco anos as empresas graduadas dentro do ecossistema, tendo as premissas dos mesmos direitos das incubadas, em alguns casos, a não ser a mentoria. A mentoria, então, eles têm que pagar se eles quiserem a mentoria. Mas é uma taxa bem visória só para dizer que tem que pagar. Então, a gente acompanha aqui por mais cinco anos os graduados. Senhores, seria isso? Isso seria um pouco da nossa proposta aí, né? Da incubadora. Deixa eu só descompartilhar a minha tela aqui. Voltar para cá. O pessoal está voltando, né? Tem que recarregar a página ali do YouTube. Uma coisa, que eu queria conversar contigo, que eu vi, assim, foi bem... Um destaque bem grande, assim, na verdade, sobre as startups que vocês estão atuando, né? É que vocês estão trabalhando muito com a questão, assim, da inovação disruptiva. Pelo que eu vi, assim, o foco de vocês está bem grande nessa questão, assim, dessa criação, né? O que é essa disrupção? Eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, para a gente que está assistindo, principalmente para os alunos que estão online. Como é que funciona essa questão? Legal. Perfeito, Rafa. Bem, boa pergunta. Na verdade, a gente partiu de uma proposta que chama-se Open Innovation. que a gente qualifica como inovação aberta. Quando eu tenho uma inovação aberta, eu sou mais flexível em algumas propostas. E a ideia da disrupção, ela está centrada no ensino superior. Nós queremos construir uma proposta pedagógica, uma proposta de soluções e problemas, e que faça sentido. Eu vim fazer um curso de administração, um curso de ciências contábeis. e nós temos aqui alguns sonhos aqui, não diria sonhos, mas algumas propostas, de que a gente percebeu. Quando a gente está querendo fazer a disrupção, é quando a gente quer criar um novo modelo. A gente não vai reinventar o ensino universitário, o ensino superior. Mas a gente entende que o ensino superior, hoje, da forma como ele está, ele mostrou muitas vulnerabilidades. Tanto é que a gente está tendo uma crise aí, e tem poucos estudantes apostando no ensino superior. Por quê? Porque eles imaginam que só o título já não faz mais sentido. E ficar quatro, cinco anos dentro de uma sala de aula, e o que eu estou fazendo lá, não transformar a minha realidade pessoal, e da qual eu certo, não faz sentido também estar lá. E a gente propõe a nossa proposta, a nossa proposta é trabalhar em cima do Open Innovation, e nós temos um propósito, de deixarmos de sermos um centro de treinamento, porque a gente treina as profissões aqui. Nós treinamos o advogado, treinamos o contador, treinamos o administrador. E queremos ser um centro potencializador de competências e habilidades. Eu tenho que potencializar essas competências e habilidades. E eu posso ser um contador e empreendedor, um advogado e empreendedor, eu posso ser um empreendedor, necessariamente, não preciso ter uma empresa, eu posso ser um empreendedor dentro do meu negócio, o intraempreendedorismo, eu posso ser um empreendedor comunitário, fazer diferença na minha comunidade, sendo um cara formado em administração, em direito. A ideia de empreender aqui, inovar, não está ligada a produtos, serviços, e nada corporativo. Abarca tudo, inclusive inovar na questão social. O que eu posso contribuir, e que fora eu posso contribuir. Mas nós trabalhamos, sim. Mas veja só, a inovação disruptiva, ela quebra paradigmas, e ela demora mais para acontecer. Então, a gente começa a investir mais na inovação incremental, que não seria melhoria, a gente vai dando passinhos, porque várias inovações incrementais, ao final, elas podem acabar virando uma inovação disruptiva. O que seria uma inovação disruptiva? É quando eu, na verdade, acabo com um negócio, e gero um novo mercado. Vou dar um exemplo. Quem é que vai, daqui uns cinco anos, pagar a luz para uma empresa? Provavelmente, todo mundo vai ter, na maioria, quase todos vão ter acesso à energia solar. E nós vamos estar vendendo energia, ao invés de estarmos comprando energia. Então, isso vai fazer o quê? Vai haver uma disrupção do mercado energético. Aquilo que gerava resultado em uma empresa de energia, não vai gerar mais. Vou dar um outro exemplo, de uma inovação disruptiva. A gente vê fortemente a evolução dos carros, que estarão de forma sustentável, não utilizando a gasolina, ou a base de petróleo. Certo? Se todos os carros forem de energia, e eu tiver um postezinho para carregar, e esse postezinho não preciso pagar, porque ele vai ser aberto também, o que vai acontecer com os postos de gasolina? Não vão fazer sentido. Um exemplo mais claro de inovação disruptiva, Netflix. Eu não sei se ainda existe alguma locadora viva que bloque CD ou finta casseta. Possivelmente, não. E isso faz o quê? Isso gera um novo mercado, mas, ao mesmo tempo, ele praticamente elimina o mercado anterior. não elimina por total, porque ainda existem pessoas que não conseguem difundir a tecnologia. Eu tenho pessoas ainda hoje que não têm rede social, que não têm smartphone. Essas pessoas fazem esse mercado ainda sobre a FZ. Mas, aqui na instituição, disruptiva é o modelo educacional. A gente está trabalhando desde 2016. Não é de hoje. Por isso que ele demora mais para romper. Por quê? Porque a inovação disruptiva, ela muda a cultura. Cultura. E, se não mudar a cultura, ela não vai conseguir quebrar paradigmas. Certo? É mais ou menos isso. E a gente utiliza o modelo aqui na instituição para gerenciar a governança do modelo educacional e da incubadora, o Open Innovation. é o mais usado no mundo para implementar a inovação. Tem uma outra questão também, Edson, porque, assim, quando a gente fala de inovação disruptiva, é uma inovação justamente que ela quebra. Ela quebra paradigmas, ela quebra antigos preceitos, antigos produtos, que é o caso do Uber, o que ele fez com o mercado ali dos taxis, do transporte privado. É o caso do Airbnb, na verdade, que fez toda uma alteração no mercado em virtude de um aplicativo. Então, assim, a economia, a inovação disruptiva, ela faz essa quebra, essa quebra de mercado, essa quebra de produto, de serviço, e cria na gente, que é um público, que é o público-alvo, novas, como se diz assim, novas necessidades, novas, novas vontades de fazer alguma coisa, de ter alguma coisa. Isso é bem interessante. Sabe que eu estava, eu leciono a disciplina de empreendedorismo, e uma coisa assim que acho que você tocou também, é que as empresas, elas têm que ter essa necessidade de inovar, seja em produtos, seja em serviço, seja desenvolver uma nova tecnologia. Muitas empresas que eram grandes gigantes de mercado, por exemplo, a Kodak, o Okut, o Blackberry, eram grandes, eram grandes empresas que, de uma hora para a outra, por não inovar, elas acabaram perdendo a oportunidade, como a Kodak, por exemplo, que era uma grande empresa de máquina, de filme, de rolo de filmes, fotográficos, inclusive, ganhou as patentes para o desenvolvimento dessa situação, e que a câmera digital, ela surge dentro do departamento da Kodak, e a Kodak não, e é escura essa necessidade que outras empresas foram inovando, e ela acabou sendo engolida pelo mercado, pelas demandas que foram surgindo, e aí entra um pouco também da discussão, mas, assim, é interessante, pelo que eu vi, que você apresentou um caso ali de uma empresa, aquela na área de jurídica, né, eu achei muito interessante aquela empresa que vocês estão fazendo assessoramento, não conheço a empresa, mas pela tua fala achei muito interessante, porque ela também está trabalhando ali numa nova ideia, né, principalmente aí com os cursos de direito online, é uma ideia interessante, assim, que dentre todos que vocês estão no trabalho, me chamou muita atenção, e uma outra coisa que me chamou muita atenção também na tua fala, é o projeto da FEMA, né, do IAT, da FEMA, é o TCC por CNPJ, eu achei muito interessante, eu queria, assim, que você retomasse essa tua fala, porque é muito interessante essa ideia que vocês estão tendo dentro da instituição, e isso vai repercutir também em trazer, né, o conhecimento aplicado na prática, Perfeito, a ideia é essa, o conhecimento só faz sentido se ele for aplicável, se ele for compartilhado, se ele for multiplicado, não faz sentido a gente ser um poço de conhecimento e ter só para nós, não faz sentido na sociedade hoje, ele tem que ser compartilhado, ele tem que atingir o maior número de pessoas, e a ideia surgiu nos TCCs, quando os estudantes precisam finalizar o seu curso, eles precisam em alguns projetos de curso, é obrigatório ter o TCC, e na maioria deles eles fazem simplesmente para cumprir a tabela, apresentar, não se preocupam em se esse trabalho valeu a pena, não valeu a pena, alguns, inclusive, pagam para terceiros fazer, né, e gerando oportunidade inclusive de negócios, né, tem startup aí que faz TCC, faz dissertação, certo, cada um na sua, mas o que acontece, a gente não vê as pessoas se envolvendo, se engajando, pensando, esse trabalho eu vou destinar tempo, eu vou ter que fazer várias leituras, vou ter que aplicar, por que que eu não faço algo que realmente vai servir, quem sabe melhore inclusive a minha vida, e eu fiz uma pesquisa rápida aqui, na instituição, em outras instituições, para saber o seguinte, quando você entrou na faculdade, quando você entrou no curso, né, o que que você fazia? Ah, eu trabalhava tal coisa, e depois que você se formou, o que que você veio fazendo? Quase 68% continuam no mesmo lugar, então eles perderam a grande oportunidade de sair dali, por que? Porque eles só fizeram a tradição, e eles pagaram para fazer o TCC, e não aproveitaram o conhecimento deles para gerar uma nova possibilidade, uma nova oportunidade para a vida deles, porque não faz sentido estar no mesmo lugar, me qualificar, buscar conhecimento para continuar no mesmo lugar, para mim não faz sentido isso, eu preciso evoluir, necessariamente, não estou falando de evoluir financeiramente, mas eu preciso evoluir na minha carreira, eu preciso ser promovido, eu preciso ter meu próprio negócio, ou repensar, aqui eu fiz administração, mas eu sigo para direito, eu fiz direito, mas eu sigo para tal coisa, e aí a gente pensou que esse momento do TCC fosse valioso, que ele não desperdiçasse o seu tempo, e que desse sentido para toda aquela formação que ele fez, e aí nós vamos começar a premiar esses TCCs, eles serão premiados, a gente já tem um ano passado um TCC inovador, eles ganharam uma premiação, e a ideia é que a gente auxilie esses TCCs a virarem negócios, recentemente nós vamos fechando uma parceria com a AWC, do grupo TIM, da operadora TIM, eles têm uma fundação, da fundação TIM, a AWC ele pega a ideia do TCC, visualiza se aquela ideia pode virar negócio, e eles auxiliam gratuitamente até a criação da startup, e a gente fechou essa parceria já pensando em transformar aquela ideia do TCC, aquela proposta do TCC em um negócio, por quê? E ainda eu posso ter um, eu posso causar um outro efeito com essa proposta, pode ser que eu gero um CNPJ antes do cara fazer o TCC, porque a ideia é trabalhar essa sinergia empreendedora, é que um pouco o cara diz, ó, já tem uma ideia, não vou esperar o TCC, já vou rodar essa ideia, e se der certo, a gente pré-enculpa e já vai para a ocupação. E a nossa proposta, então, é trocar o TCC pelo CNPJ, e isso nasceu um pouco de algumas pesquisas que eu fiz nas pós-graduações na Universidade de Stanford. Quando você faz uma MBA em Stanford, você não tem que entregar um artigo, você não tem que entregar uma monografia, você não tem que entregar um relatório. O que você tem que entregar? Um negócio com os seus 40 clientes. Daí você recebe o teu certificado de MBA. Caso contrário, você só foi lá e ficou lá. Achei muito interessante isso, só que é mais puxado para eles, né? A nossa proposta é essa. Tanto é que semana passada eu tenho uma estudante, acho que fez uma reportagem, saiu no jornal local, e ela veio na minha sala, disse, professor, eu sou formando no curso de Direito, e eu quero fazer meu TCC, mas eu quero já gerar um negócio. Deus, olha, que loucura isso, que maravilha. E o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar holding para pequenas e médias propriedades rurais. As propriedades rurais se preocupam em holding. E ela vai criar uma plataforma para trabalhar holding e direito tributário. Como melhorar a produtividade, como se preparar as pequenas e médias propriedades rurais. E ela vai criar uma plataforma para isso. Só que é o seguinte, o curso de Direito para ter aprovado tem que fazer uma monografia. E aí a preocupação dela é se eu fizer a monografia, mas eu quero gerar um negócio. Aí nós vamos fazer um trabalho paralelo no qual ela vai trazer toda a parte teórica, técnica na monografia, e ao mesmo tempo nós vamos transformando aquilo no plano de negócio. Concomitante. Então ela vai ter orientação, o orientador dela vai atender a expectativa do direito, mas ela quer o seguinte, ela se eu não faz sentido, eu quero sair aqui com um negócio, eu vejo oportunidades, eu posso ajudar outras pessoas, e é o conhecimento que eu tenho. Achei assim fantástico a menina, e ela tem um espírito de empreendedor muito grande. E já imaginou se todo mundo dissesse direito, resolvesse também empreender, resolvesse também, ou não fazer direito já para fazer concurso, não queria ser difícil, porque o ato do direito é o alto escalão, que não é para todos. Mas a gente precisa manter negócios, manter a comunidade, e ela pensou nos pequenos agricultores porque ela é filha de um pequeno agricultor. Ela pensou numa dor que o pai dela um dia vai enfrentar. Achei muito bacana, a proposta dela tem tudo para dar certo, e a gente vai dar suporte. Mas ainda temos um passo a vencer, o modelo ainda rígido do direito, o direito é bem tradicional. Mas a gente está aos poucos quebrando. Os professores de direito, quando eles me olham assim, eles já olham, ele está vendo o cara da inovação, o que ele vai trazer de novo. Mas eles estão entendendo que é necessário. E hoje também, professor, hoje a gente está com o marco legal das startups, que está rodando, está indo e apinhando no Brasil, já está oficializado, mas a gente, dentro das instituições, e as próprias startups ainda estão tomando conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Vocês que estão assessorando diretamente essas várias startups, vocês já chegaram a algum parecer, já começaram a fazer esse acompanhamento, porque tem várias modificações que são bem pertinentes para as startups, com esse marco legal. Sim, sim. Inclusive, acho que tem uma parceria aqui, o pessoal produziu um material bem didático, para entender aonde as startups podem ganhar. A gente está esperando também um pouquinho agora a reforma tributária. inclusive tem alguns negócios aqui que eles estão segurando a CNPJ em função dos benefícios que eles poderão ter com a reforma tributária. Então, está para estourar algumas empresas que querem incubar e a gente está trabalhando exatamente em cima disso. Onde elas podem se beneficiar? E essa lei vem para fomentar, incentivar o empreendedorismo em novos negócios. Sem contar que ela vai ampliar o escopo das grandes empresas investindo nas startups. E também eu vejo um movimento estava em Caxias na Mercopar um movimento de grandes empresas desenvolvendo o intraempreendedorismo e a gente fala que no modelo Open Innovation as empresas estão desenvolvendo o que a gente chama de spin-off. Então, eu tenho um setor da empresa que tem um problema. E se aquele setor resolver o problema a empresa vai investir e agora vão virar empreendedor para resolver esse problema. Porque esse problema é meu e de várias empresas do nosso ramo. Você vai virar uma startup e eu vou ser o teu investidor. É o caso da Rondon. A Rondon investiu num setor não lembro qual que é agora transformou seus empregados que eram empregados em empreendedores e eles prestam serviço para a Rondon e para outras empresas do Brasil todo. Então, veja só, a visão empresarial está diferente. Tem um cara que disse o seguinte, ele implementou essa proposta de todos os setores de uma empresa virar uma spin-off. Cada setor tem vários startups dentro de uma empresa. E ele disse o seguinte, ele reuniu e todo mundo diz, olha pessoal, nós temos que todo mundo junto aqui, cada setor pensar em uma revolução do negócio que vai acabar com o nosso negócio. Ninguém entendeu nada. Como assim, chefe? Como assim nós vamos pensar em algo que vai acabar com o nosso negócio? Ele disse, temos que pensar rápido. E todo mundo já pensou o quê? Não vamos mais trabalhar nessa empresa. Daí, nós vamos criar uma nova empresa a partir desse trabalho. Uma nova perspectiva. E não, vamos sair daqui. Agora, se nós não fizermos isso, alguém vai fazer por nós e vai acabar com o nosso negócio. Alguém vai lançar uma ideia disruptiva e vai acabar com o nosso. Então, temos que antecipar isso. E ele incentiva os colaboradores a virarem empreendedores. Resolver o problema dele e de outras empresas do mesmo ramo. e eu achei muito bacana porque normalmente a gente vê os empreendedores com o ecocentrismo, né? Ser competitivo e eliminar os concorrentes. E esse cara pensou o seguinte, eu vou gerar vários negócios e ao mesmo tempo que ele é o investidor dos próprios negócios, ele vira o investidor das skin ops. E essas possibilidades e essas modalidades vão ser facilitadas com o novo marco das startups. Além de benefícios para as startups, acesso a financiamento, né? Às vezes tem uma boa ideia e não tem dinheiro para rodar ela, né? Então, essa é a proposta. E a gente também entra na hora nisso, sim. Exatamente. A questão dos investidores anjos também, né? Está bem marcado ali no novo marco das startups. É muito interessante, assim, esse novo debate de inovação e tecnologia no Brasil. Uma outra coisa que eu queria colocar também para o pessoal que está assistindo, o professor colocou, as spin-offs, né? O que é spin-offs para o pessoal que está assistindo? É justamente, me corrija se eu estiver errada também, são empresas que surgem dentro de outra empresa, né? São como se fosse uma... Uma extensão. Exatamente. Só para o pessoal, né? Poder entender a logística. Ok. Muito obrigada, professor Netson. Agora eu vou passar, já estamos aqui, né? voltando à situação da normalidade aqui do nosso... Tivemos uma pequena falha aqui na queda aqui da nossa live, mas não tem problema. Estamos aqui, então, com o link da avaliação, tá? Para o pessoal já preencher, já poder avaliar a live de hoje. e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, agradeço a presença de todos aqui os participantes, né? Que estão presentes. Vou passar para as perguntas, então, para o professor. Ok, professor? Perfeito. A Zaini Vendroba, ela pergunta o seguinte, quanto tempo uma empresa pode ficar tendo assistência, né? A incubação dentro da incubadora? Nós temos o tempo mínimo da incubadora é três anos, né? Na verdade, são dois anos prorrogados por mais um. E depois, dentro do ecossistema, ele fica por mais cinco anos recebendo suporte, nem todos os suportes, mas qual que é a grande vantagem? Enquanto ele permanece no ecossistema, ele continua recebendo as informações, as atualizações, e ele também tem essa troca dentro das empresas, né? Então, ele permanece aí. São dois anos prorrogados por mais um, depois ela é graduada e ela pode ficar por mais cinco anos dentro do ecossistema acadêmico. Ela também pode fazer o quê? Depois que ela saiu daqui e ela tiver um problema, né? Ela pode trazer esse problema para dentro da sala de aula. Ela também pergunta o seguinte, ela continua, né? Ainda que uma empresa formada, ou um plano... Quem não tem uma empresa formada com CNPJ ou um plano de negócios, pode se candidatar a uma vaga dentro da incubadora? Sim, ela pode, ela vai entrar na modalidade pré-incubada. E o que vai acontecer? Ela já tem esse plano de negócio, já tem essa estruturação, ela entra na modalidade pré-incubada e aí ela vai entrar para ele na sala de aula e os estudantes vão fazer o quê? Vão fazer uma revisão desse plano de negócio, vão sugerir melhorias e ela só vai agregar mais valores para o negócio até que ela se sinta e diz, olha, você já pode, a gente vai fazer o MVP, vai rodar, o negócio deu certo, é viável, aí você já pode pensar naquela CNPJ e aí ela entra na modalidade incubada. Nesse caso, as pré-incubadas, a gente já coloca elas direto se elas gerarem o CNPJ, não tem uma nova seleção. Bom, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Como funciona no processo de seleção dessas empresas? Vocês abrem assim anualmente, semestralmente, como é que você, ou é por vaga, se gradua, daí entra, como é que funciona? Na verdade, assim, a gente, normalmente o processo é, nós graduamos três, abrimos três vagas. Por quê? Como a instituição é pequena, nós só somos duas pessoas aqui, a gente já está estourando assim, né, para atender todas elas, mas é muito tranquilo. Normalmente, a gente abre via edital, publica no site da FEMO, nas redes sociais da FEMO, nas redes sociais da FEMO, e vai ser de acordo com a demanda da nossa estrutura. Então, para esse ano, a gente resolveu abrir cinco vagas, tivemos sete startups, e aí percebemos que a gente poderia abarcar essas sete startups e encerramos para o ano. A gente tem ideia agora de fechar esse sítio, e possivelmente, lá por março, ou abril do ano que vem, a gente vai abrir para mais cinco empresas entrar em um ecossistema. Professor, agora uma pergunta minha, como é que funciona a metodologia de incubação de vocês? Por exemplo, vocês têm três fases, a pré-incubação, onde vocês selecionam as ideias, fazem o assessoramento, é mais nível de ideia, de construção de um projeto de negócio, aí você, como o CNPJ, a empresa, ela pode se candidatar à incubação, e depois, a pós-incubação ali, que é quando elas se graduam, né? As que geram autonomia, geram... Então, elas conseguem ir para o mercado e caminhar sozinhas. Mas, nesse período, assim, de pré-incubação, incubação e desincubação, as metodologias são as mesmas? O assessoramento é diferente para pré-incubação e pré-incubação? Não, ele é diferente, por quê? Porque cada um está numa situação diferente, né? Na pré-incubação, por exemplo, a gente coloca eles dentro da sala de aula e em componentes curriculares já pensadas para desenvolver novos negócios com os estudantes e conecta eles nessa. Já, por exemplo, na parte de incubação, a gente tem uma aproximação maior para além da sala de aula, que é a linha da Denise como mentor, como organizador, e a gente organiza, e quando eles estiverem, a demanda, eles nos mandam, a gente gera demanda, e por vezes nós geramos uma pré-demanda, por exemplo, semestre passado nós geramos uma, nós pedimos, construímos uma demanda das incubadas, uma precisava de um plano de marketing, a outra precisa melhorar os seus tributos, a outra tem que fazer um estudo de viabilidade de preço, de custo, cada uma com um cenário diferente. E aí eles trazem isso aqui, a gente organiza isso e a gente direciona para os professores do semestre seguinte, em que momento eles vão poder auxiliar essas empresas. Então, olha só, o problema delas já é diferente dos outros. Ah, eu tenho um documento de relacionamento com o cliente, ou eu tenho que fazer um plano de ação, um plano estratégico, rever meus contratos, agora nós tivemos muitas das empresas despreocupação com a LGPD, então nós criamos uma oficina de LGPD e agora a gente vai passar para o curso de direito lá algumas tomadas de decisão. Isso sim. Então, as incubadas têm, digamos assim, problemas maiores que as pré-ecas. E depois, após, eles continuam aqui, aí o atendimento não é na mesma proporção das demandas das incubadas. A gente aceita os problemas deles para levar para dentro da sala de aula, mas a gente não tem, por exemplo, pessoas e vetores diretos ou que podem marcar uma reunião com eles. Aí, no caso das graduadas, tem que pagar para isso, tem lá o valor da hora, para pagar. Esses são os modelos diferentes. O mais complicado é que, às vezes, a gente está com os três modelos rodando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E nós somos duas pessoas só que coordenamos por isso. Tem dias que já não sei se está para ir com base ou dois, mas, enfim, é legal, é divertido e a gente tem que fazer trabalho muito com planejamento porque a gente tem que preparar as demandas para o semestre seguinte. E as mais fáceis são as pré-incubadas, porque a gente tem duas componentes curriculares elas ficam situando todas dentro dessas componentes. As incubadoras, a gente tem que distribuir ela dentro dos cursos e, de acordo com a demônio que a gente não consegue os cursos, a gente busca fora. Mas vocês trabalham com a questão do empreendedorismo de forma transdisciplinar, dentro de vários cursos da Tenda, né? Exatamente. Exatamente. Então, a IAT, a incubadora, ela faz parte de um curso específico ou de todos os cursos? De todos os cursos. Todos os cursos estão conectados com a IAT. Então, por exemplo, eu tenho uma demanda de uma imprensa para trabalhar no direito. Vai para o direito. Agora, nós estamos aí com a ideia do ESG, né? Que é a governança gestão do meio ambiente e a ideia da... a ESG nós estamos trabalhando com uma disciplina, inclusive, com um projeto sustentável, socioambiental. A professora que trabalha essa disciplina vai trabalhar esses conceitos dentro das startups. Então, a gente direciona para lá. E, sim, eu diria que os cursos são todos os cursos vinculados. Nós vamos gerar muita demanda de extensão para esses cursos. E os cursos também geram produtos e serviços para as incubadas. Por exemplo, nós temos hoje a assessoria, o escritório da assessoria jurídica, o EAJ, que ele é para a comunidade. Quem pode fazer benefício do EAJ? As empresas incubadas também. Inclusive, algumas empresas utilizam o EAJ. Principalmente, ali, no início, para fazer os contratos de sociedade, de divisão de cotas. Nós já tivemos uma empresa que está bem consolidada, que ela pediu para fazer uma avaliação de mercado, um valuation. Então, a gente vai lá para o pessoal de contabilidade fazer. E assim que funciona. E aí, você vai ter conectado um acadêmico para entender como é que funciona aquilo que ele aprende na sala de aula. E vocês já tiveram três empresas graduadas, que elas já passaram pelo processo de incubação. Nesse press. Mesmo assim, elas, estando graduadas, já passaram por toda a experiência de estar no processo de incubação. Elas ainda geram demandas? Vocês continuam acompanhando? Eu acredito que sim. Me conta um pouquinho sobre isso. Geram. E agora, vocês vão lembrar outra coisa. Como é que nós mantemos ela conectada no ecossistema? Esses empresários, eles participam de eventos conosco. Eles participam e trazem a experiência deles, os cases deles dentro da sala de aula. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui que se graduou que é a Yors. Ela começou como Yors, depois ela virou Universities. Ela trabalha em inglês para universidades. Aí, ela já trabalhou lá no marketing, falando um pouquinho de como eles desenvolveram a ideia de transformar a empresa de forma digital. Aí, eles já trabalharam lá em empreendedorismo, desafios de empreendedorismo. O cara trouxe a experiência dele. Ele participou em várias aulas. Aí, algumas podem gerar oficinas. Nós temos uma empresa de marketing digital que ele gerou uma oficina para qualificar melhor os alunos que fazem a disciplina de marketing no curso de administração. Então, ele passou algumas dicas de marketing digital. Foi bem bacana. Então, assim, existe uma troca, uma troca dentro desse ecossistema. O que a gente diz que é um ecossistema acadêmico de aprendizagem. e um ecossistema acadêmico de inovação. E muitas consomem produtos e serviços. Nós temos o clube, o clube dos incubados e que é o clube dos incubados. Eu tenho um chatboot, você quer montar o teu conversa eletrônico. Então, você vai ter preços diferenciados dentro do clube para mim colocar a tua ferramenta lá. Ah, eu tenho uma solução que pode atender você. Então, essas pessoas estão no clube e a troca deles ela é um preço diferenciado dos clientes do mercado. E valoriza, tanto o produto quanto o serviço que está disponibilizado quanto aproxima as pessoas também. Fica essa conectividade bem interessante. Perfeito. Gera uma network interna e uma sinergia que o ecossistema ele vinga se tiver sinergia das partes. Então, assim, acontece problemas como em qualquer outro lugar. A gente consegue com essa sinergia, com essa empatia conseguir dar a volta por cima e resolver os problemas muito mais fáceis do que se isso fosse pago e cobrado. Pago e cobrado. O pago você tem que devolver. O pago não existe uma troca e as pessoas trabalham muito mais essas soft skills compreensão, solidariedade, colaboração, empatia. Tem um dia que aconteceu um fato que não conseguiu resolver uma demanda com uma guia ocupada porque aconteceu vários problemas lá. E aí, a gente foi resolvendo e ninguém dizia que eu paguei que a gente resolve que é o problema. Não existe essa relação. E a gente consegue resolver de uma forma muito mais flexível, muito mais humanizada. A gente humanizou os processos. E uma coisa também que eu achei muito interessante na sua fala de hoje é a questão do empreendedorismo. Como essa temática está amarrada e como isso dentro dos cursos e como isso repercute na geração de novos negócios. Porque os alunos já estão acostumados com esse debate, com a saída a buscar oportunidade, aproveitar e fazer e ter aquela questão de pegada para fazer. É tão interessante isso e a gente vê como é que isso é aplicado depois na geração de novos negócios. Achei isso muito interessante. Sim, prof. E o mais legal é que a gente vai criando a ideia da cultura do alunos focado no empreendedorismo. Eu sempre falo o que me levou a estruturar isso porque eu sou responsável pelo mundo de tecnologias. Então, eu tenho viajado para fora. A gente tem buscado e feito um benchmark. Para quem não sabe o que é um benchmark é ver o que as outras estão fazendo de melhor. não é copiar elas, é ver o que tem outras instituições na nossa mesma área fácil e diferente e que é legal. Então, para você ter uma ideia, a gente visitou uma instituição aqui pertinho, lá em Passo Fundo. A gente foi conhecer a IMED. Eu visitei a IMED, eu visitei a Uniamérica na Foz do Iguaçu, eu visitei uma instituição em Fortaleza, eu visitei várias universidades em Lisboa e recentemente nós temos aí, está tramitando aqui, eu tenho três viagens ainda para serem feitas. Uma é para Israel, outra para o Vale do Silício e para a Finlândia. Todas elas têm relação com novos negócios e oportunidades de um ensino diferenciado na Finlândia e na Estônia. E aí eu já vou dizer, quem quiser pesquisar um pouquinho sobre uma universidade que também é disruptiva, é a Universidade de Turku na Finlândia. Eles têm um modelo do qual também me espelho, é muito parecido com o nosso. Lá eles têm uma proposta assim, no terceiro, em vez do TCC, existe uma área que é a incubadora, como se fosse uma incubadora. Esse espaço atende apenas dez pessoas, dez negócios. E é uma briga, uma briga, uma disputa de quem concluir o curso e entrar lá naquele espaço é visualizado por grandes corporações. Santander, Google, essas empresas grandes. Por quê? Porque lá eles investem nesses negócios e podem enxergar dinheiro na tua ideia. Então é muito bacana. E aí o que acontece? As pessoas que conseguem entrar lá naquele programa, elas já têm outro status do mercado. Entendeu? E a seleção é super acirrada. Todo mundo briga para estar nesse programa. E o que é esse programa? Basicamente é acelerar a tua ideia e acelerar o teu negócio e prospectar mais rápido clientes. e investidores. É muito legal. Então a gente está investindo nisso também. A gente vai para os caças e desce. Eu fui para os caças e desce. E quando eu estico em Minisboa, eu gosto sempre de compartilhar isso porque é legal. A gente já veio implementando aqui metodologias ativas, novos modelos de aprendizagem. Eu trabalho com verificação também. A gente trouxe o Lego para a instituição. Nós somos pioneiros no Brasil e trazer usar o Lego Civil Plays ou facilitador Lego em todos os cursos. Para você ter uma ideia, nós temos aula de Direito, Teoria do Estado com o Lego. Nós temos aula de Enfermagem com o Lego, aula de Ciências Contábeis com o Lego, administração com o Lego, RH com o Lego. Ele está utilizando essa metodologia. Tem uma metodologia disruptiva também. E aí, quando eu fui conhecer uma instituição que ela fez uma proposta inovadora, eu disse para a gestora assim, ela perguntou, eu perguntei para ela, o que vocês usam? Ela começou a me dizer as metodologias. Inclusive, eles também usavam o Lego e tal. Eu disse, ah, então nós estamos no caminho certo porque lá na FEMA a gente também está fazendo isso. Ela me fez assim, a gente pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Eu nunca tinha refletido sobre isso. que estava instrumentalizando, estava fazendo, né? Ela disse, olha, a gente tem a pretensão de qualificar os nossos estudantes para atender as demandas do mercado do século XXI. Né? E ela olhou para mim assim, delas, pois é, nós fizemos as mesmas coisas que vocês, mas o nosso objetivo não é o mesmo de vocês. Eu pensei, tá, mas vocês não usam essas metodologias, não melhoram esses espaços, para isso? Não. Nós temos uma diferença. Enquanto você está fazendo todo esse movimento para qualificar para o mercado, nós estamos fazendo o mesmo movimento que vocês, mas nós estamos querendo pessoas que criem os novos mercados. que elas não sejam refém do mercado. Ou seja, a ideia deles é que as pessoas que passam a sua experiência lá naquela instituição sejam capazes de visualizar um mercado disruptivo e criar um novo mercado. Não trabalhar no mercado que já existe. Eu não quero ser algo para fazer o que já existe ou preparar para atender alguém. Achei muito interessante essa proposta porque é muito mais disruptiva que a minha, né? Muito mais. Eles estão criando criadores de mercados disruptivos. Interessante isso. Eles estão três, quatro, cinco partes não mais do que nós. Isso. E nós não estar preparando o quê? Nós estaríamos numa situação de preparar os profissionais para aqueles que criaram o mercado que eram clientes deles. Eu vou dar um exemplo. Eu sou estudante dessa universidade e vou criar um novo mercado. E os nossos estudantes daqui vão trabalhar naquele mercado deles. porque a gente não capacitou eles para ter uma meta aberta, um mindset mais aberto, um open-off-age e aí como é que funciona a escola lá? Como é que é a estrutura? Ela é... São dez quadras, tá? E ela é toda fechada. É como se fosse um complexo. Tem que ser um complexo. Não um complexo do Carandilu, mas ela é toda fechada. E olha só que bacana. Eles trabalham em três línguas. Tem a escola internacional. Então, lá em Portugal... Eu, uma coisa que me surpreendeu em Portugal é quando eu pisei que eu falo português. O que eu não escutei lá foi as pessoas falar em português. Elas falam inglês. Agora, se eu puder bom dia em português, eles nem respondem. Caso contrário, eu falo em inglês. Então, a escola lá, a escola básica, a língua padrão é inglês. Então, essa escola lá é internacional. Ela estuda em inglês, francês, espanhol e mandarim. Todos os alunos vão aprender essas quatro línguas. Além do português, que é o tradicional. E para isso, eles construíram um complexo, que era uma área, assim, uma ala, onde os professores vão morar lá. É um complexo, um condomínio residencial dentro da escola, dentro do espaço desse ecossistema de aprendizagem desse. E daí, no outro lado, assim, tem só empresas alojadas em ambientes de negócios. São startups, são co-works, spaceworks. Aí, no outro lado, só tem laboratórios e prototipagem. E aí, isso é um complexo esportivo, um segundo, em cima das quadras, campo de futebol, abaixo das quadras, era o estacionamento. E eles construíram um grande, um mega evento, quase como um estádio, coberto, assim, para fazer eventos internacionais e trazer figuras de negócios e eventos de negócios, business, e tudo que é negócio, também, tudo que é evento, seja ele de negócio ou não, para aquele espaço. E o que eles querem fazer? A mesma partida que eu quero fazer aqui. Entendeu? Conectar jovens, pessoas experientes, os professores moram lá dentro, os alunos podem permanecer com os professores, eles buscam uma expertise internacional, eles captam professores do mundo todo para trabalhar lá. Então, realmente, eles criaram um complexo que é uma troca fantástica. Seria, assim, várias, como é que eu vou te dizer, a ideia deles é uma mistura, assim, realmente, o que o Vale do Silício faz, qual que é a grande sacada do Vale do Silício? É que ele tem o mundo todo no mesmo espaço. As diferenças estão lá dentro, não existem diferenças. O Vale do Silício usa muito aquela ideia, eu tirei, inclusive, do livro, do Design Think, a única coisa que todos têm em comum é que todos somos diferentes. Olha que bacana, o que temos em comum é que somos diferentes. Então, é isso que a gente tem que começar a trabalhar. e é isso que gera novas ideias, novas oportunidades. Uma dica que eu dou para os estudantes, é procure sempre conversar com uma pessoa de uma área diferente. Eu comecei a fazer um teste, que é muito bacana a cultura brasileira. Eu chego num restaurante, se você chegar num restaurante, o que você vai procurar? A primeira coisa que você procura é uma mesa vazia, que não tenha ninguém sentado. Você senta nessa mesa e você quer ficar isolado, não quer que ninguém se sente contigo. Agora que o Covid piorou um pouquinho. Mas eu comecei a fazer um teste, e isso é desconfortável para as pessoas. Cada dia que eu ia almoçar, eu escolhi alguém de uma mesa que estava sozinho para desfrutar da mesa. E foi muito legal que o dia que eu cheguei de uma mesa, sentei na frente da pessoa, coloquei meu prato, ela só olhou para a mesa ao lado e pensou, mas a mesa aqui não tem ninguém, por que você vai sentar na minha frente? E aí eu comecei a conversar com ela. E isso gera o quê? Conhecer novas pessoas. Ali gerou negócio, ali gerou oportunidade, ali apareceu que ela é uma parede de uma parede anímia. Só que o que as pessoas fazem? Elas mantêm a distância, agora com a Covid, isso dificultou, mas é muito interessante que a primeira reação é sentir medo do estranho. Medo do estranho. Ela olhou assim, não te conheço, não sei quem tu é, tem uma mesa vaga, por que que tu não senta lá? E quando a gente começa a perder esse medo, a gente começa a abrir os nossos horizontes e enxergar o mundo de outra forma. Se eu tiver a oportunidade de todo dia conversar com uma pessoa diferente, isso agrega valor à minha cultura. Eu consigo enxergar o mundo com outros olhos. Inclusive, eu consigo vencer, vencer todas essas, a questão da exclusão, a questão, várias questões que a gente tem aí, que são indignadas à nossa cultura, principalmente no Rio Grande do Sul, uma cultura mais arcaica, digamos assim, eu digo que é arcaica, a gente vai quebrando esse paradigma, só que a gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que conversar com as pessoas. E isso aí é o que faz a diferença no Vale do Silício e nesses locais onde o desenvolvimento, a inovação, que elas transcendem. Isso é uma dica que eu dou. Eu fiz um teste, mas é bem legal. Tem pessoas que não abriram. Tem pessoas que sabem o que fizeram. Eu sentei, ela se levantou e foi ao mesmo lado. É muito interessante isso. Isso. Você imagina como ela deve ser na empresa dela e na comunidade. Que perfil que dá para passar nessa pessoa. tem pessoas que dizem, olha senhor, tem uma mesa vaga aqui. E eu digo, não, eu quero ficar aqui porque eu quero conversar contigo. É muito interessante porque assim, quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar também do conhecimento. E o conhecimento está onde? Está nas pessoas. Então, você tem que criar rede, você tem que falar, você tem que... Essa tua experiência, Edson, que você falou ali da... foi em Lisboa, que você estava colocando ali, onde tinha os professores no mesmo local, com as startups, com as empresas, fazendo todo aquele... aquele habitat, todo aquele ecossistema de inovação. Me lembrou muito aquela ideia do Nonak Takeuchi que fala do espiral do conhecimento, do táxio explícito, determinação, construção do conhecimento, etc. Então, essa convergência do conhecimento é muito importante para a geração de novas ideias. Por isso que é bom a gente estar sempre conversando, buscando conhecimento, porque uma coisa puxa a outra, né? E eu queria chamar atenção, por exemplo, porque eu acho que ela... Qual que era a proposta lá da... Que era privada, né? É privada. Essa pessoa, ela disse, ó, eu quero que as crianças tenham a chance de conversar como dono de uma grande empresa, de um grande negócio. e que essa troca, ela gere um diferencial nessas pessoas. Eu achei muito bacana, né? Porque existe uma metodologia, uma instituição que eu visitei, que os estudantes do primeiro e do oitavo semestre fazem disciplinas no qual eles se encontram, sabe? E eles estão tão distantes e eles se encontram. E é a oportunidade de conhecer alguém que está entrando e alguém que está quase por concluir. E aí, criar uma sinergia também e não é porque o que está quase por concluir sabe mais do que está entrando. Mas eles, obrigatoriamente, a instituição faz isso exatamente para criar essa sinergia. Ó, tu vai aprender com o cara que já passou aqui e vai te dizer, ó, a minha jornada é essa, o meu aprendizado é esse, não vai por aqui. Então, é isso que eles se animam. Essa é a proposta deles. É muito interessante. A Finlândia, por exemplo, ela tem uma proposta mais, ela é mais conservadora na educação e tal, mas o... o point do momento, eu diria, que é visitar a... a... a Estônia. Por quê? Porque a Estônia é um dos países que mais tem startups digitais por metro quadrado. Por quê? Porque a Estônia é um país pequeno e é um país 100% digital. É o único país do planeta 100% digital. Na Estônia, só duas, três... duas coisas você não faz presencial. casar e transferência de imóveis. Você não pode casar à distância e não pode transferir imóveis. Mas se você entrar hoje no site da Estônia, você pode abrir uma empresa na Estônia e gerenciar a empresa aqui no Brasil. E você vai ganhar um passaporte, uma identidade de empreendedor na Estônia que te dá os mesmos privilégios de qualquer cidadão da Estônia. Inclusive, você pode tirar isso em tempo real e ter o passaporte, o único documento e você tira uma identidade de investidor, de empreendedor na Estônia. E você já gera o teu negócio lá, a empresa é constituída lá em menos de 30 minutos, eu acho. Tu já pode colocar teu negócio lá na Estônia. Então, assim, quem quer pesquisar, eu pesquiso bastante sobre a Estônia. A Estônia está despontando muito. Inclusive, ela está passando a Finlândia como modelo de educação. Os últimos resultados do PISA, eles ficaram à frente da Finlândia. Mas por quê? Porque o âmago ali é o trabalho na educação, mas com o foco do empreendedorismo. É, a raiz ali é o empreendedorismo, por isso que ela está passando a educação da Finlândia. E eles estão focando muito o letramento digital. As crianças já vêm empreender o que a gente chama de data drive, dirigir por dados. As empresas hoje estão a estar vivendo muito o data driver, que é a direção por dados. Ninguém mais dirige uma empresa ou gerencia uma empresa sem trabalhar com dados. E essa geração deles lá já vem. Essa relação com a Finlândia, a Finlândia é mais tradicional. Ela mantém muita essência tradicional. Continua sendo muito bom nisso. Mas a Estônia já está passando à frente. Inclusive, como é do ladinho ali, a gente vai fazer uma visita para as ruas. A gente quer conhecer um pouquinho desse modelo. E nós já viemos trabalhando aqui na Fema a ideia da Escola da Inteligência que trabalha o sócio-emocional, desde a educação infantil até o ensino médio. Tem ensino médio. Agora, nós estamos trabalhando a educação financeira e investimentos desde a educação infantil até o ensino médio. E vamos entrar com um projeto, agora uma proposta para 2022, de educação empreendedora desde a educação infantil até o ensino médio. E os técnicos. E nós vamos conectar uma proposta para desenvolver algo parecido com um projeto lá no ensino médio já de soluções para gerar uma empresa. Então, acredito que nos próximos quatro, cinco anos pode ser que eu tenha startups que nem cheguem ao ensino superior. Eles vão sair da firma lá no ensino médio. Com ideias. É interessante isso, porque, geralmente, quando a gente fala de empreendedorismo, a educação financeira é um dos principais pontos. Porque se você não sabe como gerenciar, como é que você vai conseguir gerenciar uma empresa? E mais, diversificar os investimentos e as fontes de receita. Não dá para ter o único produto que vai ser produto estrela e o resto só para dizer que está ali. Exatamente. Não dá de botar todos os alvos numa cesta só, né? Não, não, não. Tem que diversificar investimentos e fontes de receita. Exatamente. Tem que diversificar. Segredo. Esse é o grande segredo. Bom, então, no adiantar das horas, vamos fazer a última pergunta aqui do chat, professor. O Fabiano Kapelinski, ele coloca o seguinte, professor Nedsson, a incubação das empresas é discutida nos cursos da FEM, eu acho que você já tinha discutido, né? Sim. Dessa forma, todos os estudantes são membros ou como são selecionados para atuar na IAT? Na verdade, é o seguinte, de acordo com a demanda, eles vão cair em uma componente curricular das quais eles vão fazer parte de não se conectar com a incubadora, tá? Mas os estudantes que tiverem interesse em gerar suas ideias, a porta, aqui nós temos uma sala, ele está organizando a sala aqui. Deixa eu ver se dá para virar a minha câmera aqui. Essa aqui é a sala da incubadora, tá? Vai dar para virar aqui. Essa aqui é a nossa sala, a gente está passando por algumas adequações. Esse espaço aqui, certo? Esse espaço aqui é o espaço deles, né? O pessoal brinca, ah, tua sala é a sala mais legal da firma. Não, não é a minha sala, eu só estou nessa sala. Essa é a sala das pessoas que têm novas ideias e que querem transformar a sua vida pessoal, profissional e fazer a diferença na comunidade. Então, a gente tem um espaço aqui, as incubadoras também podem usar esse espaço. A gente já teve aqui reunião de negócios dentro desse espaço, né? E ele está aberto, está aqui numa unidade aberta dos estudantes, e, na verdade, dependendo da demanda, eu caio na sala de aula e eles vão participar. E nada impede que eles venham até nós, né? A ideia é que eles venham até nós. Nossa! Professor, muito obrigada, então. Foi um prazer conhecê-lo, né? Já trabalhamos juntos em alguns projetos, mas poder contactar o senhor virtualmente. E muito obrigada pela presença, foi muito bom, assim, a noite de hoje. Muito obrigada. profe, eu agradeço e de ter mão aí, quem tiver com uma ideia, quem quiser conhecer um pouquinho também o que eu falei aqui e ver como isso está se materializando aqui na Fema, né? Fiquem à vontade, então, a gente está só agendar conosco aí, faz uma visita, vem tomar um café. Até eu brinquei com o diretor, aqui na incubadora está faltando duas coisas essenciais aqui para se atrair mais jovens, uma máquina de café, né? Desde o que mais? E na sexta-feira uma chopeira, aí estava tudo certo, né? Ele deu uma brincada e falou, de café eu consigo, chope, então está bom já. Então, a gente está convidando todos que têm interesse e estamos de baixa aberta aí para vocês. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, professor, muito obrigada ao nosso público, um forte abraço e a gente se vê por aí, então. Legal. Legal.